In the morning when the sun starts to rise, so my mind don't switch your mind, so my mind don't switch your mind I'm going to invite you to Zamiro, Zamiro, this artist, great artist, he will talk a little bit about you and he will show us what is your work Zamiro, let me introduce you to a brief presentation I'm here, the artist Zamiro, known as Zepikas Zepikas, assim que é, vai falar um pouco de si e daquilo que é o seu trabalho, assim que é E vamos para a rubrica de perguntas e respostas Pou, estamos aqui na rubrica de perguntas e respostas, assim que é E vamos para a primeira questão que é, Zamiro, quem realmente és? Zamiro, Zamiro é um artista, é um acadêmico, amigo, muito simples E fazedor da arte Fazedor da arte, assim que é, em termos acadêmicos estás mais ou menos em que nível, nível acadêmico? Em nível acadêmico, eu estou a fazer o segundo ano na área de Educação Visual Educação Visual, então quer dizer que puxou um pouco do seu ramo artístico, assim que é Já deixou esclarecer aqui a primeira questão e vamos para a segunda questão O que te motivou a ser um fazedor da arte? Bom, o que me motivou a ser um fazedor da arte foi através de uma influência de alguns artistas internos De Kelimani Alguns de Kelimani, podes mencionar um deles, um dos artistas que te motivou a ser um fazedor da arte? Um dos artistas, o melhor que eu vejo da Zibizi é o Josué Josué, assim que é, um abraço aí, o meu braço é Josué Eu também, é pai, minha ponte de inspiração, assim que é E vamos para a quarta questão, a terceira questão Em quem realmente te inspiras? Realmente mesmo, eu nunca a escondi, Josué está aqui Josué, né? É o artista, o artista que tem todo tipo de técnica para fazer um desenho realista Assim que é, Josué, Josué estás a inspirar muitos galhos, né? E vamos para a quarta questão, qual é o teu maior sonho? No mundo, no mundo de arte, o meu maior desejo, sonho, é chegar no realismo Eu, se chegar no realismo, eu aí sim vou me sentir um artista verdadeiro, reconhecido Eu quero chegar no nível de realismo, assim como Josué Assim que é, o maior sonho dele é chegar no nível de realismo muito elevado E vamos para a última questão Zamiro, será que aqui na Zambésia há valorização dos artistas, da arte, pela qual vocês têm feito? Bom, no princípio, no princípio não se valorizava tanto assim Mas dá para ver que, como os artistas já estão a se expor mais, estão a mostrar o seu trabalho Já está a se valorizar, a obra de arte Assim que é, Zamiro já deixou ficar aqui algumas respostas das questões que nós queríamos saber sobre ele E vamos para a rubrica em que ele vai mostrar os seus trabalhos para que nós E vocês que estão desse lado de casa também, possam ver o que ele trouxe para nos mostrar como a arte Em princípio, eu tenho três obras de arte Tem três obras de arte e ele vai mostrar-nos a cada uma telas A cada uma telas, só para aproximar O que retrata essa imagem? Bom, nessa imagem ele retrata, é o meu retrato O teu retrato, sim Eu fiz este desenho, para todo artista, tem que ter pelo menos um autor retrato Para definir Para definir quem realmente é, de verdade, assim que é E foi um fruto de uma imaginação ou estava copiando uma imagem assim? Sim Eu fiz um desenho de observação, através de uma imagem, pude fazer Ok, e vamos para a segunda obra A segunda obra O que retrata essa imagem? Bom, essa imagem é também de um artista, um produtor Ah, já sei quem é, já sei quem é Um produtor de vídeo Eu conhecido como DBS DBS, assim que é essa imagem está retratando DBS Será que ele já viu a imagem? A imagem ele já viu Já viu, nem gostou Sim Eu fiz dois retratos de DBS Então um ficou com esse E outro com ele Ok Foi uma encomenda Foi uma encomenda Mas está fazendo molha Pelo menos dá para fazer molha Sim, sim Dá para fazer molha Então vamos para a terceira imagem A terceira imagem Acho que é essa aqui Ah, isso Não, pode ver Não, pode ver Bom, por cima Pensa aqui para quem não aguarde Não, não pode ver Não, não pode ver Não, não pode ver Pode ver Essa aqui também Tem a terceira imagem O que retrata essa imagem? Vê essa imagem Esse é meu primo Então Ele chorou muito Me pediu Para você fazer um retrato para ele Para fazer um retrato para ele Assim que é Então Eu Além de ele chorar Eu também quis Eu fiz esse retrato com Tudo que eu tinha Ok Tudo que eu tenho na arte Eu deixei aqui Ok E ele já viu essa imagem? Ele já viu Amor Amor Por que não ficou com ele e tal? Não Ele Não está cá Ah ok Está fora Está fora Então eu mandei as fotos Para ele poder ver Para ele poder ver Sim É isso Mano, és mal És mal Deixa ficar aqui tua localização Tuas redes sociais Teu contato Para que as pessoas possam te localizar Assim que é Teu Facebook Teu bairro Sim 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 Minha localização Eu estou em um bairro Brandão É Perto da Ao lado da mesquita Brandão É Meu nome do FBI é Zamiro Alberto Monsa Facebook Zamiro Alberto Monsa Facebook E teu contato para quem Querer um retrato Ya Deixa aí o contato 85 51 45 21 5 Assim que é Já deixou ficar aqui suas últimas considerações E o que conselho você dar para aquele que é fazedor da arte E ainda está naquela numa área Não vou ser melhor O que é que você não é assim? 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 Procima-me sucessivamente Mas cada um que você supera Melho Todo fruto A perfeição A prática Levera a Prefeição É o que eu quis dizer Assim que é Zamiro já deixou ficar aqui as suas últimas considerações Para você que não me conhece Meu nome é Duda Chipossi Siga-me nas redes sociais Facebook Duda Chipossi Instagram meu canal é Artmosa TV vai se inscrever e ativar o sino de notificações para me ajudar e para ajudar o canal a crescer e para que eu ouça futuramente trazer mais fazedores da arte para si, assim que é, hoje terminamos o programa com um dos grandes fazedores da arte que é esse, Zamiro, Zamiro, é meu colega também, esse é meu colega, estamos juntos lá no curso de educação visual e até a próxima e sempre lembre-se que para trazer novidades é só convidar mais pessoas para se inscreverem e eu agradeço por tudo que vocês têm feito por mim e se eu estou aqui é porque vocês permitiram com que eu estivesse a fazer estes vídeos e a trazer para vós, assim que é, até mais, aquele abraço Oh!